Eu gosto muito de skins de CSGO, não é novidade pra ninguém E recentemente eu peguei duas novas skins pro meu inventário que eu gostei demais A primeira foi a nova M4A1S, Night Terror E eu peguei ela com um desgaste bem alto em Battles Card Porque daí ela fica com essa coloração mais roxa, fica muito insana E a segunda skin que eu peguei pro meu inventário foi a nova K47 Não resisti, tava muito irada Diferente de todas as skins que existem no CSGO e com efeitos holográficos Essa skin aqui é sensacional E se você tá pensando em trocar suas skins de CS e conseguir skins novas pro seu inventário Eu tenho a solução Faz um Pix de Milão aí pra mim que eu arranjo qualquer skin que você quiser Aqui no Skins Monkey você consegue trocar qualquer skin que você quiser do seu inventário por novas skins É um site confiável, vou mostrar pra vocês agora que funciona E inclusive você pode ganhar um bônus aí agora, tá? De 5 dólares de graça usando aqui o meu cupom no site Às vezes você tem aí algumas skins paradas e tá querendo pegar um agente novo ou uma faca nova E aqui você consegue Você pode trocar suas skins ou então vender e também pode comprar as skins se você quiser Pra isso a gente conecta aqui com a nossa Steam E já vão aparecer aqui todos os itens do nosso inventário Eu vou selecionar aqui algumas skins que estão paradas aqui Porque literalmente eu não tô usando elas, não tô jogando com elas Deu um total aqui de 7 dólares e 50 cents Eu vou dar uma olhada em tudo que tem aqui a partir de 7 dólares E eu já encontrei um agente que eu tava muito afim de pegar Porque é tipo o irmão gêmeo do mesmo agente que eu uso Que é o Sir Blood Daryl Tá dando um valor de 7.46 dólares Então eu vou simplesmente clicar pra trocar e eu vou receber aí esses 4 dólares de desconto Vai ficar na minha conta como saldo Clico aqui em itens pra troca e pronto Eu vou receber aqui uma trade offer e vou mostrar pra vocês que é tudo instantâneo Beleza, já chegou aqui e eu cliquei e simplesmente já aparecendo aqui ó As minhas skins certinhas que eu tinha colocado E o agente que eu tava bastante afim de pegar Já que ele é tipo o irmão gêmeo do agente que eu tenho usado aí no meu inventário Ele é bem irado Pronto, confirmei aqui a trade Já tô aqui aceitando a proposta de troca E simples assim, já chegou instantaneamente o meu novo agente Irado demais Aqui no site você pode, além de trocar, comprar skins Então você tem um bônus de 25% Se você depositar aqui, você pode selecionar a quantidade que você quiser E esse bônus de 25% já vai estar aplicado É só usar o meu link que tá aí na descrição Dá pra você pagar tanto por criptomoeda quanto por cartão de crédito E também você pode comprar um cartão de presente aqui Onde dessa forma você pode pagar inclusive com PIX Vou demonstrar aqui pra vocês os métodos de pagamento Eu sei que nem todo mundo tem um cartão de crédito Ou uma conta do Paypal Ou criptomoedas Então por meio dessa plataforma você pode pagar aí com o boleto bancário Ou então usando o PaySafeCard você pode pagar também com PIX E na hora de pagar aqui vai aparecer pra você as opções possíveis Uma parada legal também aqui é que você pode colocar um código Pra reivindicar o bônus É só usar aqui o código LOGIN E aí de acordo com o valor que você depositar Vai aumentando o bônus que você ganha Então 10 dólares você vai ganhar um bônus de 50 cents 50 dólares vai ser um bônus de 2,50 E uma troca acima de 100 dólares Você vai ganhar um bônus de 5 dólares Qualquer dúvida que vocês tiverem aí do site Pode deixar nos comentários que eu vou dar um suporte E vou responder vocês Tamo junto É isso aí E aí